Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Em Congonhas, região central de Minas Gerais, a beleza dos profetas criados por Aleijadinho perdeu espaço para o medo. Nesta semana, a população se reuniu, juntamente com o movimento dos atingidos por barragens, para demonstrar preocupação com a Casa de Pedra, uma barragem com 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos. De classe 6, ela é a mais alta em categoria de risco. Aquele monstro que está ali, aparentemente quieto, ele precisa ser esvaziado. Ele tem que deixar de existir. É verdade ou não? A comunidade de Congonhas oficializou, junto à CSN, empresa responsável pela barragem, um pedido do fim da Casa de Pedra. A população do município de Santa Bárbara, aos pés da Serra do Caraça, também demonstra preocupação com a represa de rejeitos da empresa Anglo Gold. Ela fica na comunidade do Carrapato e tem uma altura de um prédio de 13 andares. São 13 milhões de metros cúbicos de material. A produção industrial brasileira subiu 0,2% em dezembro. O dado foi divulgado agora há pouco pelo IBGE. No acumulado de 2018, o crescimento chegou a 1,1%, abaixo do registrado em 2017, que foi de 2,5%. São 110 mortos, já identificados 71, e 238 desaparecidos. Ontem, as ações se focaram muito na região da pousada e a pousada que foi totalmente destruída. Os bombeiros ontem contaram muito com o auxílio de cães farejadores e de maquinário. Ontem, também, a Justiça do Trabalho aqui de Minas Gerais bloqueou 800 milhões de reais da empresa Vale. Mais um bloqueio. O bloqueio já passa de um bilhão de reais. E ontem, também, começaram a ser cadastradas as famílias das vítimas para receberem aqueles 100 mil reais. Esse cadastro começou ontem, na parte da tarde, e hoje, também, ele vai ser feito o dia inteiro. Ele tem sido feito de acordo com as letras A e B, hoje, C e D. Essas e outras notícias, você confere no nosso site, www.lagoatv.com.